Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Boa noite, eu sou o jornalista Antônio Zamansky, apresentador convidado do Debate TVE de hoje. E no programa desta noite, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência Social e os reflexos na carreira dos policiais militares. Para os devidos esclarecimentos sobre o assunto, nós recebemos aqui na TVE o representante da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Marcelo Gomes Frota, o diretor administrativo da Brigada Militar, Coronel José Henrique Gomes Botelho e também o professor da Unicinos e advogado previdenciarista Renato von Millen. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp, no 984516352. É um prazer recebê-los. Eu queria começar com o doutor Renato, até por a sua experiência como advogado previdenciarista, até para a gente, já que é um tema, doutor Renato, um tema árido, complexo, técnico, para a gente saber e passar para os nossos telespectadores, em que pé está a situação? Como é que está tramitando essa proposta de reforma da Previdência de uma forma geral e depois a gente encaminhando especificamente para o interesse desta noite, que é a reforma em relação aos policiais militares? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cumprimento aos companheiros de debate, ao Antônio, apresentador. A reforma da Previdência Social, hoje ela foi aprovada, foi aprovada o seu texto final e ele agora vai para decisão ou para votação em plenário na Câmara. Começando pela Câmara. Exato. Não há prazo, não há data, até pelo tumulto todo que aconteceu no governo federal, de todos os envolvimentos extras que aconteceram, foi postergada este momento de aprovar, de votação desta emenda constitucional. O que nós temos? Nós temos uma emenda constitucional, a PEC, o Projeto de Emenda 287, de 2016, que objetiva, na verdade, transformar a Previdência Social. Seria, na verdade, uma grande reforma na Previdência. Com o objetivo, dentre outros, o implemento de uma idade mínima para a concessão dos benefícios, tanto na esfera pública dos regimes próprios de Previdência Social, quanto no regime geral da Previdência, que é o INSS. Hoje, nesse texto aprovado, nós temos idades para as mulheres, claro, com vigência após aprovação, se aprovado for, de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Nesta proposta original da PEC 287, deveriam ser atingidos todos os segmentos de regimes próprios. Regime próprio dos servidores públicos, aí atingindo também os militares, os servidores estaduais, os servidores federais. Com discussões do Congresso e diante da fragilidade que o governo encontrou na possível ou não aprovação do projeto, foram retirados desta proposta os estados, que terão, após a aprovação da emenda, um ano para regulamentarem a sua Previdência local nos estados. Em relação aos servidores, naturalmente. Aos seus servidores, aos servidores e os militares, tanto federais, exércitos, quanto as brigadas militares, ficarão para um segundo plano. Então, nós temos, na verdade, três momentos. A mudança, reforma da Previdência. No regime geral da Previdência, no regime próprio dos servidores públicos civis da União e, em um segundo momento, os estados e a Brigada Militar. Brigada Militar e, paralelamente, a Brigada ao Exército. Coronel Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e, juntamente com o Coronel Botelho, participaram já hoje, durante todo o dia, de uma discussão que, entre outros pontos, tocou nessa questão da reforma da Previdência. Como é que foi esse encontro e que tipo de encaminhamento, de conclusão, vocês conseguiram levantar? Gostaria de cumprimentar a ti, Antônio, o companheiro Coronel Botelho, o professor Von Millen, especialmente aos oficiais da Brigada que nos assistem, nossos associados. Este encontro de hoje foi uma iniciativa do Departamento Administrativo da Brigada, com apoio da nossa Associação de Oficiais. Na medida em que o Departamento Administrativo está fazendo 19 anos de atividades, a Associação de Oficiais, 27 anos de prestação de um serviço voltado à segurança pública do Rio Grande do Sul e do Brasil. E também estamos comemorando 20 anos da carreira jurídica, que depois, no decorrer do programa, quem sabe a gente pode conversar um pouquinho. Ah bem, na verdade, o que nós fizemos hoje foi toda uma discussão que se encaminha para o telespectador. O telespectador, esse, como tu bem dissesse na abertura, é um tema bastante árido e de alguma dificuldade de assimilação. Mas vamos tentar, assim, de uma maneira muito rápida nessa primeira intervenção, colocar da seguinte forma. O constituinte originário, lá em 1988, estabeleceu, basicamente, quatro artigos para tratar da previdência do trabalhador brasileiro. Ele pegou o artigo 40 e dedicou aos servidores públicos estaduais e servidores públicos também federais. O artigo 42, onde ele colocou os militares estaduais, tanto polícia militar quanto corpo de bombeiros. O 142, onde ele colocou os militares das forças armadas. E o 201, que ele colocou os trabalhadores da iniciativa privada. Basicamente é isso. Tanto aos funcionários públicos do artigo 40, quanto aos trabalhadores da iniciativa privada do 201, o constituinte entendeu que o Estado os deveria proteger. Significando, com isso, que o indivíduo trabalha durante 30 anos, arrecada para a previdência durante 30 anos e, ao final deste tempo, ele se aposenta e vai buscar os benefícios. Bom, em relação aos militares, tanto do 42 quanto do 142, os das forças armadas, o constituinte entendeu que não os deveria proteger, porque são estes que protegem o Estado. Somos os militares dos Estados, na questão da segurança pública, a segurança interna, e os militares das forças armadas, na questão da proteção da agressão externa, que fazem com que aconteça o Estado social e democrático de direito. Ou seja, estes militares, em razão da natureza da prestação de serviço, da hierarquia, do pronto acatamento, da igidez física, da igidez mental, da submissão à dupla jurisdição penal, ou seja, respondem na justiça comum, na justiça militar, na dedicação exclusiva, no compromisso de defender estas missões com a própria vida. Então, eles defendem e protegem o Estado brasileiro e seus entes federados. Bom, então, para que fique claro para o telespectador, os do 40 e os do 201, o Estado brasileiro os protege. Os do 42 e do 142, estes protegem o Estado. Muito bem, em face desse conjunto de restrições, se estabeleceu aquilo que nós resolvemos, optamos por chamar de compensação constitucional. Então, não há uma previdência envolvida na questão dos militares. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas colocam o seguinte, nós não contribuímos com a previdência, nós nada lá colocamos, portanto, de lá nada retiramos. Ou seja, se há algum déficit na previdência nacional, não somos nós que damos causa, porque lá nada depositamos e de lá nada retiramos. Este pagamento é feito para os servidores das Forças Armadas, os militares das Forças Armadas, pelo Tesouro Nacional. Da mesma forma, por similaridade, deveria ser assim nos Estados, ou seja, para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. Notem os nossos espectadores que não existe uma previdência diferenciada para o juiz federal e o juiz estadual, para o promotor de justiça federal e para o promotor de justiça do Estado. Há uma simetria de tratamento entre essas carreiras. Da mesma forma, existe essa simetria de tratamento entre os militares federais e os militares estaduais. Com prejuízo para nós. O Coronel Botelho deve explicar daqui um pouco. O que acontece é que os militares dos Estados pagam sim a previdência, mesmo sem dever pagar, mesmo protegendo o Estado, mesmo sendo alvo de todas essas restrições de prerrogativas e de direitos. Não pudemos fazer greve, não pudemos nos sindicalizar. Mesmo com todas essas restrições, ainda assim pagamos a previdência e pagamos desde a investidura, desde o primeiro dia da nomeação lá na Brigada Militar ou no Corpo de Bombeiros, até a morte. Mas isto não finda com a morte, porque a pensionista continua recolhendo o percentual previdenciário, que no Estado é dos maiores do Brasil, 14%. 14%. Eu já encaminho aqui para o Coronel Botelho, diretor administrativo da Brigada Militar, até que tem essa visão interna da Brigada e dos servidores. Até ainda, a partir deste encontro de vocês, que teve a participação de representantes do nosso Congresso, que estiveram presentes. Isso foi importante para encaminhar algumas preocupações, Coronel? Bom, primeiramente, boa noite, Zamanz, que é os telespectadores, o nosso colega de larga data, Coronel Frota, doutor Renato. Sem dúvida nenhuma, a vinda de três deputados federais que tratam diretamente há um certo tempo esse assunto no Congresso Nacional e nas comissões, nos trouxe uma série de informações que nós abrimos para o efetivo que quis participar do seminário e foram de extrema importância. Uma, para nós sabermos em que pé está essa questão previdencial, que está sendo discutida no Congresso Nacional, e perspectivas para o futuro, principalmente. Claro que se nós compararmos com o projeto de emenda constitucional, que estava inicialmente, comparado com o que nós temos hoje, a diferença é bastante significativa. O projeto inicial simplesmente nos retirava uma série de direitos e nos colocava junto com o regime geral de Previdência. Inclusive, existe um pensamento que o nosso regime não deve ser chamado de um regime previdenciário, justamente porque o que o Coronel Frota se manifestou a respeito. Nós, na verdade, nós contribuímos para a nossa, entre aspas, aposentadoria, que nós não nos aposentamos, nós passamos para a reserva remunerada e continuamos com a nossa atividade, só que não como convocado, atuando no policiamento. O policial que está na reserva, ele pode ser convocado a qualquer momento pelo governador de Estado. E mesmo após ser convocado, ele tem que se apresentar para o serviço. Não é uma opção. Não é uma opção. Claro que nós, aqui na Brigada Militar, nós temos um programa do Corpo Voluntário de Militares e Nativos. Mas essa é uma situação voluntária em que, inclusive, o governo do Estado também paga um acréscimo salarial aquele militar que está na reserva e que implementa os requisitos para poder retornar à atividade e com a devida autorização do governo do Estado. Mas, sem dúvida nenhuma, a vinda do deputado Onyx Lorenzoni, do deputado Major Olímpio, que é de São Paulo, e do deputado subtenente Gonzaga de Minas Gerais, que diariamente estão tratando desse assunto em Brasília, como eu disse, nos trouxe estas informações que vão ser difundidas para o restante do efetivo. Quer dizer, esclareceu e também, de alguma forma, tranquilizou a corporação. Frente ao que nós tínhamos em março, com certeza. Sim, houve uma doença. Mas, ainda temos, a batalha continua. A questão não está resolvida. E esse é um tema interessante sobre todas essas particularidades que a gente está colocando aqui. A questão de não ter direito ao repouso semanal remunerado. A diferença da remuneração do trabalho noturno, não ser superior ao trabalho diurno, fundo de garantia. Então, há uma dedicação exclusiva. Isso é um diferencial na carreira do policial militar? Isso é estatutário. Nós temos a previsão legal de que a dedicação exclusiva é um requisito legal exigido do nosso efetivo. Não só para nós, mas para todas as polícias. Por isso, Antônio, não sei se me permite, Botelho, se está aberto assim. É exatamente por isso que quando as pessoas, quando o senhor e a senhora que estão nos assistindo em casa, ouvirem falar sobre desmilitarização, sobre unificação, mas com a estrutura civil, a natureza civil do nosso serviço, o senhor e a senhora fiquem, no mínimo, espertos em relação a essa questão. Por quê? Porque a natureza da prestação do nosso serviço é de natureza civil. Quando nós nos relacionamos com as pessoas na rua, com o senhor e com a senhora, com o atendimento da ocorrência, nós temos uma prestação de serviço de natureza civil. A nossa estrutura, ela é militar, nas nossas relações de caserna. E isto é absolutamente necessário ao dia a dia das famílias, ao dia a dia das pessoas. Aquilo que eu dizia no início a respeito da garantia do funcionamento do Estado de Direito, do Estado brasileiro, das unidades da Federação Vídeo, que aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo, diante de uma retração da polícia militar. Então, a estrutura militar, ela é fundamental para que haja esse pronto acatamento, para que haja esta obediência hierárquica, para que haja esta organização. E ela traz consigo esta série de compromissos que determina não parar, que determina não fazer greve. E aí alguém poderá perguntar, sim, mas então como é que parou lá o Espírito Santo? Parou, mas nós temos lá os responsáveis por esta parada sendo responsabilizados. Temos lá oficiais, inclusive, da polícia militar do Espírito Santo, cumprindo pena privativa de liberdade até hoje. A situação beirou o caos naquele momento. E veja que lá beirou o caos por uma questão de vencimentos, por uma questão de salários. Sequer foi tocado na questão previdenciária. A questão previdenciária, portanto, quando nós falamos que esse tratamento, essa simetria entre os militares das Forças Armadas e com os militares estaduais, ele é absolutamente relevante para este pronto acatamento, para que não pare esse serviço que é essencial, para que haja todo este cuidado para que o Estado funcione e, ao mesmo tempo, há necessidade, sim, de uma compensação. Entendeu o Constituto em 88? Depois disso, houve três reformas da Previdência. Uma reforma no governo Lula, uma outra... Uma do Fernando Henrique e uma do Lula. E agora estamos diante, de novo, o Coronel Botelho refere que no início de dezembro do ano de 2016, ano passado, portanto, lá por volta do dia 4 ou 5, veio este projeto de emenda complementar absolutamente danoso a essa estrutura, a forma de funcionamento do Estado brasileiro. E nós conseguimos, as associações, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, a Federação Nacional de Oficiais Militares Estaduais, a FNM, nós conseguimos demover, através da Casa Civil, através de uma pressão legítima, inclusive, sobre o Presidente da República, fazendo com que ele percebesse que não é possível tocar neste serviço prestado pelos militares, que não encontra simetria, não há como comparar com o serviço de natureza civil prestado pelos demais servidores públicos civis e pelos trabalhadores da iniciativa privada. Uma alternativa à altura. A gente vai seguir debatendo esta questão, mas nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos, em seguida, com o debate TVE. A reforma da Previdência Social e os reflexos na carreira dos policiais militares é o nosso assunto, nesta noite. Recebemos aqui na TVE o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Marcelo Gomes Frota, o diretor administrativo da Brigada Militar, o coronel José Henrique Gomes Botelho, e o professor da Unisinos e advogado previdenciarista, Renato von Millen. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, repetindo o número, 984-51-6352. E eu vou de imediato com o doutor Renato, para a gente definir, já que nós estamos falando de um regime próprio, um regime diferenciado, depois da tramitação e votação, na Câmara, no Senado, aprovação da PEC. Isso, o que o Estado, depois, a legislação estadual, como é que isso vai, como é que o governo terá aqui que fazer? É, na verdade, o governo federal, ao apresentar essa proposta de emenda constitucional, o objetivo o quê? O objetivo principal, na verdade, seria justificar uma igualdade social. Ou seja, que nenhum dos regimes de previdência, nem tampouco os militares, exército, forças armadas federais, e as brigadas militares, tivessem diferentes sistemas de benefício e diferentes valores de benefício. Porque o que é dito no cotidiano? Que o servidor público tem uma aposentadoria avantajada e os contribuintes da Previdência e da NSS acabam limitados a um teto da Previdência Social. Nessa questão, num Estado democrático e de direito, onde se prega a igualdade, nós não podemos querer igualar os desiguais. Dentro dos desiguais, nos Estados, nós podemos citar as pessoas que exercem atividades de risco, que é o caso da Brigada Militar, e de alto risco. Tanto que foi dito no programa, no espaço que antecedeu a esse debate, que o policial militar faleceu hoje, no exercício das suas tarefas, e isso acontece todos os dias, até o Coronel Frota mencionou que um policial foi... Um policial morre a cada 16 horas. Ou seja, a cada 16 horas morre um policial. Então, não haveria como nós igualarmos os trabalhadores em geral, entre eles os militares, os trabalhadores da iniciativa privada, os servidores público-civil, e colocá-los no mesmo patamar. Nós estamos, de alguma forma, diferenciando igualdade e justiça. Igualdade e justiça, mas igualar os desiguais e colocá-los dentro de um mesmo patamar. Dentro da Previdência Social, nós temos isso também. As atividades insalubres e perigosas permitem uma aposentadoria, em regra geral, aos 25 anos de atividade. Por quê? Aquele que exerce uma atividade insalubre ou perigosa, a possibilidade dele, na insalubridade, contrair uma doença que o incapacite, talvez não na atividade, mas na sua vida pós-aposentadoria, é muito grande. Aquele que exerce uma atividade de risco, seja o vigilante da iniciativa privada, seja aquele que exerce atividade com exposição a riscos inflamáveis e explosivos, a possibilidade dele não chegar à aposentadoria é muito grande. Então, a intenção é tirá-lo o quanto antes da atividade. E isso não poderia ser diferente em se tratando dos policiais militares, do Exército Brasileiro, que se expõem permanentemente em risco. Então, quando se busca igualdade, claro que igualdade dentro de um Estado democrático de direito é imprescindível, mas a igualdade balanceada, ou seja, equiparando aqueles desiguais para que possam, no mesmo nível e no mesmo patamar, conviverem com justiça. E o papel depois, depois, no segundo momento, o papel e a legislação aqui, que precisa ser definida? É, o governo federal, através da PEC, ela impôs um modelo. Um modelo, ou seja, de equiparação. E entregando aos Estados, em legislação posterior, o segmento desta proposta. Claro que vai depender de cada Estado, com balizas pré-estabelecidas na Constituição Federal, ela terá que estabelecer critérios específicos para cada categoria. E assim o fará, certamente, para os servidores civis dos Estados e para as brigadas militares. E, além disso, a questão do servidor público. O servidor público federal, o servidor público federal, civil, e os servidores públicos dos Estados, nas reformas produzidas, principalmente a partir da Emenda 41, 2003, eles teriam que ter, claro, dependendo da época que ingressou no serviço público, teriam que ter uma equiparação em valores ao regime geral da Previdência Social. Ou seja, o servidor público não poderia receber mais do que o teto da Previdência. Se quiser receber mais do que o teto da Previdência, assim que é organizado um regime complementar de Previdência no respectivo Estado, esse teto vai ser observado como obrigação do regime próprio ao qual pertença, e se quiser ganhar mais, vai ter que contribuir neste regime próprio de Previdência. Que me parece que no Estado, para a Brigada Militar, isso não existe. Como me comentou o Coronel Frota. Perfeito. Não existe um trabalho da associação, um trabalho muito forte, um entendimento, um convencimento por parte do comando da instituição Brigada Militar, por parte do comando do Corpo de Bombeiros, uma atuação conjunta, fazendo ver ao governo do Estado justamente essas diferenças. Porque o contrário senso a isso, desconstruindo aquela primeira intervenção sobre a estrutura militar, é o fundo de garantia por tempo de serviço, é o adicional noturno, é não mais o pronto acatamento, é o direito à sindicalização, o direito à greve, quer dizer, todas essas situações que nós não temos acesso e por via de consequência temos um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado, eu repito, não é privilégio, não é prerrogativa, é sim uma compensação em face de todas estas restrições. Por conta disso, o nosso servidor militar, o nosso militar estadual não está sujeito a esta previdência complementar, que é justamente isso, quer dizer, os demais servidores públicos, por não terem essa quantidade de restrições, a partir do momento que há uma transição aí também, a partir do ingresso, então, estes que ingressarem novos, terão que fazer uma previdência complementar para poder ter os seus vencimentos majorados daquilo que é o teto hoje do INSS. Então, assim, já há uma compreensão e nesse cenário o próprio governador já diz que a lição de casa do Rio Grande do Sul, tema de casa, já foi feito. E nisso tem o aplauso, tem o reconhecimento, então, dos militares estaduais, porque não poderia ser diferente. Coronel Botelho, o que ele vê é uma outra questão, se essa discussão toda em torno da reforma e algumas incertezas neste caminho, nessa trajetória em que vocês estão debatendo, houve algum aumento, você sentiu um aumento do número de pedidos de novas aposentadorias por parte dos policiais militares? Nós tivemos no início do ano, desse ano, em virtude da apresentação do projeto de amenda constitucional, nós tivemos um acréscimo nos pedidos de reserva. Não foi um acréscimo significativo, até porque o pessoal vai acompanhando o que está acontecendo, o que vem acontecendo, e sabe que o processo, ele é um processo demorado, ele não é um processo que acontece rapidamente. Tanto é que a PEC foi apresentada em dezembro, nós já estamos no meio do ano, inclusive tem alguns deputados que acham que essa PEC nem vai ser colocada em plenário, porque o governo vai recuar, porque hoje ele não teria os votos necessários para a aprovação da PEC. Mas isso é uma corrente que pensa nesse sentido. As nossas reservas, os nossos pedidos de reservas, estão muito mais centrados em questões de, eu posso dizer assim, de realização profissional. E o que vem acontecendo, uma coincidência, de que na década, final da década de 80, início da década de 90, nós tivemos o ingresso de grandes contingentes na Brigada Militar. Contingentes de 3 mil, 4 mil policiais de uma vez só no mesmo ano. E esse passivo, esse completamento de tempo de serviço necessário para pedir a reserva remunerada, está centrado justamente agora, está se concentrando agora. a gente pode dizer assim, essa é uma herança que o governo do Estado recebeu agora, nesse momento de crise. Em 2015, 2016, nós temos um somatório de 4.200 aposentadorias de policiais. Esse é um número que está dentro do... Bem significativo. Até porque a nossa média de reservas gerava em torno de 750, 800, por ano. É bem expressivo, então. É bem expressivo, justamente porque o policial, ele implementando os requisitos para a reserva remunerada, claro que ele pode ficar mais tempo, mas ele vendo que a situação não é favorável para ele, ele vai garantir o direito dele. porque nós tínhamos um entendimento no Supremo Tribunal Federal que o direito adquirido ele se perfectibilizava no momento em que eu preenchi os requisitos para a reserva, para pedir a reserva, por exemplo. Só que esse entendimento mudou. O direito adquirido é só quando eu efetivamente exerço o meu direito. e aí ele vai ser garantido. Mesmo eu preenchendo os requisitos, se eu não exercer o direito, eu não tenho garantido o meu direito. E Antônio, na verdade, vamos falar sério, o governo federal e também o parlamento brasileiro, seja a Câmara de, especialmente a Câmara de Deputados, mas também o Senado, está aí o Aécio Neves, não tem estofo moral para mudar as regras de previdência, pelo menos no atual momento. O que se tem é um arremedo de um executivo que pretende se manter a todo custo, fazendo agora sinal de fumaça com o projeto de emenda da Previdência, a Constituição da Previdência, e as coisas sequer são bem esclarecidas também. Esse déficit da Previdência que é apontado, agora está sendo alvo agora de uma auditoria por parte do Senado Federal e deve ser apresentada em seguida, mas instituições de alto reconhecimento na esfera federal já nos demonstra o seguinte, foi criada a desvinculação de receitas da União, isso lá no governo Fernando Henrique ainda a partir de 2005. Entre 2005 e 2015 nós temos aí 10 anos onde a desvinculação de receitas da União retirou, isso aí, para o senhor e a senhora entenderem mais uma vez, isso é um mecanismo, porque a verba da Previdência é uma verba carimbada, ela serve só para a Previdência, só para aquele que, na verdade, a Seguridade Social, mas nós estamos falando de Previdência. Aquilo que é depositado lá pelo senhor e pela senhora por todos os trabalhadores brasileiros para que o governo não possa lançar a mão daquele recurso para utilizar em outras áreas de interesse. Muito bem, foi criado este mecanismo que é chamado desvinculação de receitas da União e de lá já foi retirado quase 3 trilhões de reais. Justamente para permitir isso. Justamente para permitir isso. Há também aí as renúncias fiscais da União que nos últimos 5 anos alcança outra cifra enfim, espetaculosa de 3 trilhões de reais. Então nós temos, na verdade, é um conjunto de situações onde de um lado não há estofo político, de outro lado não há transparência e é por isso que os deputados que estiveram conosco hoje e é por isso que há um entendimento daqueles que, como nós acompanham a vida do Congresso Nacional dia a dia, entendem que não há qualquer possibilidade, pelo menos neste momento, de ser aprovada qualquer reforma na Previdência. Nós estamos falando aqui sobre expectativas, mas na verdade nós não... Doutor Renato, na verdade... Concorda-se com essa tese? Mas, plenamente, essa desvinculação das receitas da União, a DRU, ela começou em 1994, chamado Fundo de Estabilização Social, donde o governo federal retirava da seguridade, da arrecadação da Seguridade Social 20% da sua receita. Antes de pagar as contas, aquele valor bruto dele era retirado 20% para fazer frente às despesas gerais da União. Contribuição social, ela difere, mesmo sendo a categoria tributária, ela difere de imposto. Imposto, ele se dilui no orçamento para a satisfação de todas as despesas que o governo tem, que os governos têm através dos seus impostos. A contribuição social, não, ela é finalística, ela só serve para contraprestar benefícios, em forma de benefícios. Em tese. Em tese. Em tese. Em tese. Mas, então, o que aconteceu? Lá em 1994, não estamos falando de governo de partido A, partido B, porque todos os governos em sequência seguiram nisso. Em 1994, foi criado o Fundo de Estabilização Social e que hoje, a partir do ano de 2000, passou a se chamar desvinculação das receitas da União. Que até o ano de 2000, a partir do ano de 2000, continuou sendo em 20%, e esses 20% permaneceram nesse percentual até o ano de 2016, quando a DRU, esta retirada de valores da Seguridade Social, passou de 20% para 30%. Claro que uma previdência assim não funciona, não vai ser superavitária nunca. Por quê? desde 1994 vão retirando. Fora outros fatores que a Previdência Social e INSS, propriamente dito, absorveu várias previdências de regimes próprios, por exemplo, IPAS e SACI, que eram regimes previdenciários federais e custeados pela União, foram entregues para a conta da Previdência Social. Então, num sistema onde disse que a Previdência está falida, quem está falido não entrega dinheiro, não dá dinheiro de antemão. Pelo contrário, vai tentar segurar o que é seu. O que acontece com a Previdência na verdade? Eu sempre uso um exemplo bastante interessante. A minha família se constitui marido, mulher, dois filhos. Nós temos o nosso orçamento equilibrado, as nossas despesas retiradas desse orçamento e nós vivemos em paz. Lá pelas tantas vem a minha irmã e o meu cunhado morar conosco com seus oito filhos. aquilo que era suficiente para sustentar quatro passou a ter que sustentar quatorze. Claro que não vai dar, a conta não fecha, vai faltar dinheiro. Ou seja, nós teríamos que, para permitir uma Previdência saudável, deixar na Previdência o seu orçamento tal qual foi constituído e de acordo com seus objetivos e não tirar dinheiro da Previdência para sustentar outros órgãos do governo que não é obrigação de contribuição social e sim contribuição tributária da categoria imposto. Ok, doutor Renato, Coronel Frota, Coronel Botelho, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos na sequência com o Debate TVE. A reforma da Previdência Social e os reflexos na carreira dos policiais militares é o nosso assunto desta noite. E recebemos aqui na TVE o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota, o diretor administrativo da Brigada Militar, o Coronel José Henrique Gomes Botelho e o professor da Unicinos e advogado previdenciarista Renato von Miller. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984-5163-522. Em seguida, nós vamos já encaminhar uma primeira questão aqui para os nossos convidados. Nós temos um assunto que é a questão da carreira jurídica. Não é isso, Coronel Frota? Sem dúvida, Antônio, esse foi um assunto que foi tratado também hoje no seminário. Antes, um pouquinho, só para tornar claro essa questão do tempo de serviço, do tempo trabalhado. Um trabalhador da iniciativa privada, quando ele conclui 30 anos de serviço e ele pede aposentadoria, ele terá trabalhado em média 50 mil horas. Um militar estadual, quando pede para a reserva remunerada, ele terá trabalhado 54 mil horas. Então, nós temos dito, hoje ouvimos lá de parte de um dos debatedores, diz, olha, o Estado pode escolher como pagar essas 4 mil horas que ele ficou me devendo. Porque temos ainda de crédito, na comparação com o trabalhador da iniciativa privada, 4 mil horas. E não tem direito a hora extra. Sem direito a hora extra, adicional noturno e todas essas questões. Mas a carreira jurídica aqui na Brigada Militar está fazendo 20 anos. Nós, gaúchos, por ufanismo, nos orgulhamos de que nós temos a melhor polícia militar do Brasil. Mas neste particular da carreira jurídica, nós temos não só o ufanismo, mas temos também como demonstrar a melhoria à vida na instituição Brigada Militar que passou a partir da exigência do pré-requisito de ingresso do bacharel em direito para investidura na condição de oficial da Brigada Militar a ter alguém que decide em tempo real na rua aquilo que o delegado de polícia decide com muita competência nas delegacias de polícia, o promotor de justiça no gabinete, da mesma forma o magistrado. Enfim, as demais carreiras jurídicas que compõem o sistema de segurança, o sistema de defesa do cidadão, decidem com um delay, digamos assim, e os oficiais da Brigada decidem em tempo real. Então, isto é um ganho para a sociedade do Rio Grande. Isto foi seguido por vários entes da Federação Brasileira. hoje são dez os estados que possuem o pré-requisito de ingresso do bacharel em direito e fazendo com que estas populações, com que estas pessoas tenham ali alguém que tenha toda a condição de fazer a tutela da liberdade, da vida, do patrimônio em tempo real. Então, hoje nós comemoramos também durante esse seminário os 20 anos da carreira jurídica apontando caminhos para o Brasil que, diga-se de passagem, é o único país do planeta a ter polícias de metade. Todos os demais países do globo terrestre já entenderam que as polícias têm que, a pessoa que demandar a polícia ostensiva ou a polícia investigativa tem que ter o atendimento da sua demanda até o final, do início até o fim. Então, nós já fazemos isso nos delitos de menor potencial ofensivo, aquele cuja pena cominada é inferior a dois anos e há todo um espaço já de iniciativas, inclusive em Dom Pedrito, em Bagé, em Lajado, quer na conciliação, quer na informação que substitui com vantagens, inclusive o inquérito policial, iniciativas que podem dar aso a mais esta protagonismo da Brigada Militar no cenário brasileiro. Falando em ufanismo e autoestima da Brigada, nós estamos recebendo aqui, estou apanhando um pouco aqui da tecnologia, mas estamos recebendo aqui um comentário e uma pergunta. Excelente o programa, atual e relevante o tema. E a pergunta, se os militares fossem igualados aos servidores civis na reforma da Previdência e submetidos ao regime geral, isso não acarretaria a liberação para sindicalização e greve? É a contrapartida necessária. É uma escolha até que a sociedade tem que se manifestar nesse sentido. Desculpa, Coronel. Até eu esqueci de dizer que é o Roger de Porto Alegre, ainda mais que foi um comentário elogioso, podemos deixar. A gente agradece ao Roger aqui de Porto Alegre por este comentário e a pergunta, por gentileza. Na realidade, nós temos uma série de restrições em virtude da atividade e pela característica das polícias militares, se nós fôssemos sindicalizados com direito à greve, na realidade, nós seríamos um braço armado sem controle. Sim. Então, esses impedimentos constitucionais, eles nos limitam, limitam esses direitos. E daí, a diferenciação. A gente defende, nós não nos consideramos melhores que ninguém. A nossa atividade é uma atividade diferenciada. Então, a gente merece um tratamento diferenciado também. Eu não consigo imaginar um comandante de um batalhão em Porto Alegre num regime seletista. Não consigo imaginar isso. É completamente contrário à nossa estrutura, como o coronel Frota falou, nossa estrutura é uma estrutura hierarquizada, uma estrutura militar com disciplina rígida. Claro que preservando os direitos previstos, direitos constitucionais individuais do servidor militar dentro dos limites impostos pela própria Constituição. Então, uma questão que eu vejo que é muito importante também, que surgiu com a PEC, que foi uma colocação imediata do governo, é fazer uma conta de quanto custa a Previdência do regime especial de Previdência dos Militares Estaduais. Eu acho que essa conta não deve ser feita. Nós não somos uma empresa para dar lucro. nós não temos essa atribuição. A nossa atribuição é fornecer segurança para as pessoas. Na realidade, a conta em tese que deveria ser feita é o prejuízo que nós causamos quando nós não estamos na rua. Essa é a conta que tem que ser feita. E isso ficou muito evidenciado no Espírito Santo, no caos que surgiu. O que o Coronel Botelho está nos colocando com muita clareza, dá para resumir inclusive numa frase, segurança pública não é custo, é investimento. A segurança pública depende dos direitos mais fundamentais das pessoas. Eu já falei a vida, a liberdade, o patrimônio, o ir e vir, mas depende também de outras coisas que são mensuráveis, como o desenvolvimento do Estado, a economia, a condição para a instalação de indústrias. Enfim, segurança pública precisa ser priorizada, isso não sou eu que estou dizendo. quer dizer, de cada 10 cidadãos desse município de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, cada 10 que foram ouvidos numa pesquisa com todo o rigor científico que nós pedimos fosse feita, 10 disseram, olha, dos 10, 9 disseram, o governo do Estado precisa priorizar segurança. Esse 1, nós estamos desconfiados que seja o criminoso. Não é possível que tenha havido outro interesse que não de segurança pública nesse momento em que a gente encerra o ano de 2016 com 2.416 homicídios e abre o ano de 2017 com 9 homicídios por dia no Estado do Rio Grande do Sul. Com 146 latrocínios, quer dizer, não se pode conviver com esses dados. Nem sempre a segurança esteve como está hoje no topo das prioridades da sociedade, porque realmente a insegurança, as pessoas querem realmente mais proteção e os... por gentileza. só fazer um resgate, porque eu estou a horas para fazer e não conseguir. O policial que lamentavelmente foi ferido e morto hoje numa operação é policial civil. Sim. O policial Rodrigo... Foi em Gravataí. Em Gravataí. Nós queremos cumprimentar e nos solidarizar com a polícia civil desse Estado, mas nos indignar pela ocorrência em si e fazer com que essa indignação ela possa movimentar as pessoas desse Estado na direção da prioridade da Segurança Pública. E eu aproveito esse gancho para perguntar para vocês dois. Em caso de um policial militar ferido, que tipo hoje de apoio, de orientação em termos para ele e para a sua família? Isso... Existe um trabalho padronizado? Nós temos... A Brigada tem um programa assistencial que inclui inclusive dois hospitais na Brigada. Nós temos um hospital em Santa Maria e o hospital de Porto Alegre. O hospital de Porto Alegre é mais robusto que o de Santa Maria. E nós temos toda uma legislação de amparo ao policial para que ele não tenha... Se foi um ferimento em ação, em atendimento de ocorrência, ele não tem perdas salariais em virtude disso. Nós temos alguns acréscimos salariais que são as etapas de alimentação em virtude do serviço que ele tira. se ele tem uma média de horas extras, ele continua mantendo essa média de horas extras mesmo não estando trabalhando em virtude de algum ferimento em ação. Então, existe uma situação de proteção a ele e a família dele também. No caso de incapacidade, que ele não possa retornar à atividade fim, à atividade operacional, ele tem uma indenização que ele pode receber de em torno de 54 mil reais. Temos um serviço de reinserção também na atividade. Então, existe uma capa de proteção a esse policial que eventualmente pode sofrer algum ferimento em serviço. Claro que nós estamos falando dessa produção ao servidor, da preocupação da sociedade com a segurança e precisamos. Mas Antônio, Antônio, olha aqui. Precisamos ir além. Deixa eu ajudar aí. Mas é assim, o Estado do Rio Grande do Sul por características, talvez por etnia, por uma série de outras questões que permeiam a formação do povo gaúcho, possui o dobro de suicídios em face do restante do território nacional, o restante dos brasileiros. Nós, gaúchos, nos suicidamos o dobro do que se suicida a população brasileira. A nossa corporação Brigada Militar é duas vezes mais do que o gaúcho. Ou seja, nós estamos aí em números percentuais quatro vezes mais. E neste cenário, nós temos dados levantados que apontam que as policiais militares femininas se suicidam mais do que os policiais militares masculinos. E isto são situações decorrentes do estresse e de toda a natureza do nosso serviço que nós estamos aqui desde o início comentando. Esse enfrentamento, esses desafios, toda a carga de trabalho, toda a atenção, inclusive, pelos salários que são parcelados, que são décimo terceiro fracionado, quer dizer, são situações onde o povo indica, aquele que paga o tributo, o cidadão contribuinte diz, priorize a insegurança pública e nós verificamos que no Estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que nos primeiros quatro meses de janeiro a abril arrecadou 20 bilhões de reais, é fato que tinha ICMS, é fato que eram meses atípicos, mas ainda assim, nestes meses não houve, por parte do governo do Estado, a sensibilização necessária para fazer esse pagamento em dia. Então, nós entendemos que há muito espaço para percorrer, que há um esforço enorme do Departamento Administrativo, da Brigada, do Comando, da Corporação, mas nós temos ainda que andar uma caminhada que a Associação de Oficiais está disposta a fazer, a ladear, a ombriar essas medidas que precisam ser adotadas. E tem, bom, e tem essa relação com a Brigada, a Associação e a Brigada estão, de alguma forma, dialogando. Umbilicalmente, esta situação, a tal ponto que o Comandante-Geral, por exemplo, é nosso associado. E isso tem sido assim, não é o Coronel Andrés, o nosso Comandante, que é sócio atualmente. Os Comandantes-Gerais da Brigada Militar são, há 27 anos, associados da Associação de Oficiais da Brigada. Há esse tratamento respeitoso, há esse tratamento de qualidade, há esse tratamento de reconhecimento que a alta gestão da Brigada tem feito tudo que está a seu alcance para suprir as deficiências, as carências no potencial humano, no potencial material. A comunidade também reconhece isso, nós precisamos fazer coro com a instituição, a instituição precisa ser melhor tratada. E parece que há mostras, já dá mostras o governo do Estado, talvez tardiamente, porque nós estamos nos encaminhando do terceiro para o quarto ano de governo, mas dá mostras de que vai haver uma pequena modificação. Estamos agora com o secretário-substituto, coronel da ativa da Brigada Militar, secretário-substituto de segurança, depositamos grande expectativa nessa união de esforços junto ao secretário Schirmer, que empresta o trânsito político necessário a que as demandas de segurança pública possam sensibilizar a Secretaria da Fazenda, a Casa Civil e o governo do Estado. Essa é a nossa expectativa. Eu quero fazer, nós já estamos nos encaminhando para os últimos minutos aqui do programa, e eu queria fazer uma última rodada, então, começando pelo doutor Renato, advogado, professor da Unicinos, fazer, tentar fazer aí um encaminhamento, um resumo dessas colocações, principalmente na sua área, doutor. Sim, a questão previdenciária, quando se fala necessário é reformar ou seria necessário atualizar? Claro que nós estamos sempre evoluindo, o Estado evolui, as pessoas evoluem, as relações sociais se modificam. Uma coisa é reformar, reformar é fazer de novo, fazer aquilo que estava estragado, fazer de novo. nós temos que atualizar. Agora, nós não podemos atualizar sem termos um projeto. Assim como nós temos um projeto para construir a nossa casa, para que ela não venha cair depois, nós temos que ter um projeto para ver até que ponto esta atualização reformadora não geraria outros problemas maiores. Eu me dei o trabalho de fazer um levantamento, isso, para o ano de 2013, de qual o número, qual a idade dos trabalhadores brasileiros e a sua ocupação no mercado de trabalho. Os trabalhadores até os 39 anos de idade ocupavam 54% da mão de obra brasileira, dos empregos ocupados. dos 39 aos 49 anos de idade, essa média já caía para 24%. Acima, e aí vamos dar um salto, acima de 59 anos de idade, nós só vamos ter em ocupações, ou seja, empregos ocupados, apenas 6% das pessoas dos brasileiros. E aí, atualizar sem ver o cidadão, a pessoa, antes, não há como se conseguir paz social. Se quando se busca atualizar e equalizar um sistema, nós temos que pensar que antes do sistema e da matemática que o envolve, nós temos pessoas. Reformar a Previdência, atualizar a Previdência necessária, mas não esqueçamos nunca do ser humano que está por trás dela. Doutor Renato, te agradeço. Por favor, Coronel Botelho, são as últimas considerações aí. Eu gostaria de deixar uma mensagem bem clara para nossos telespectadores, para a sociedade gaúcha no aspecto geral, de que, apesar de todas as dificuldades que a Brigada vem enfrentando, de diminuição do efetivo, de problemas de recursos materiais, ela vem fazendo o enfrentamento possível. O Comando da Brigada instituiu a Operação Avante, nós temos atuado com informações muito precisas sobre a criminalidade de cada região e eu tenho a plena convicção de que, embora nós estejamos numa crise não só institucional, mas uma crise no Estado como um todo, que nos afeta também, a Brigada Militar vai sair muito fortalecida, porque se com a carência que nós temos hoje, nós estamos fazendo um enfrentamento e às vezes até diminuindo os índices de criminalidade, quando nós começarmos a receber um aporte de efetivo maior e um aporte econômico maior da condição material, então nós vamos ter um know-how bastante significativo para dar a resposta que a sociedade Rio Grande do 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 Rio Grande e estar para e passo com o povo do Rio Grande. Por isso, temos 27 anos e nos orgulhamos de dizer que fazemos tudo para fazer a diferença pela sua segurança e, a partir daí, o empoderamento das instituições, uma palavra tão comum hoje em dia, se dá na prestação de serviço, é isso que nós buscamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Coronel Frota, Coronel Botelho, Dr. Renato. E nós agradecemos, então, os nossos convidados e, a seguir, tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite a todos. Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense.